Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples e rápido. Eu vou mostrar pra vocês como eu costumo cortar o meu cabelo em casa. Eu sempre corto o meu cabelo desse jeito. É um jeito mais fácil que eu encontrei de cortar o cabelo. E qualquer pessoa pode fazer. É um jeito bem simples e fácil. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. E se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Gente, eu vou cortar meu cabelo, porque meu cabelo tá bem ralinho as pontas. E ele ficou ralo, foi depois que eu utilizei uma progressiva. E apresentou muita queda, então assim, eu não tô usando mais nenhuma química no meu cabelo. Desde outubro do ano passado. E tô fazendo bastante reconstrução, bastante hidratação. Também tô utilizando babosa, pra ver se ele para um pouco de cair e enche um pouquinho mais. Enfim, gente, chega de papo e vamos para o vídeo. Vou mostrar um pouco pra vocês como é que tá o meu cabelo, ó. Acho que não tá bem na linha. Ó. Tá a ponta bem na linha, ó. Ficou muito minguado. Então, pra fazer esse corte, se ela precisar de um pente, uma xuxinha, uma tesoura. E aí, o que que eu faço? Eu parto aqui no meio, ó. Parti aqui no meio. Depois que eu parti aqui ao meio, até embaixo. Aí, eu prendo aqui, ó. Bem aqui em cima. Vem centralizado aqui, ó. A pontinha no nariz, pra não ficar torto. Aí, vem com o pente, ó. Pente. Assim. Gente, eu vou tirar aqui um bom pedaço. Vou tirar um... Cortar até aqui, ó. Essa é isso tudo. Aí, você vem com a outra xuxinha, porque são duas xuxinhas que precisam. Aí, você coloca a outra xuxinha na altura, onde você vai cortar. Então, bem preso. Aí, você prende bem direitinho. O que você quer tirar... Eu vou tirar essa quantidade aqui, a princípio. E aí, você vem com a tesoura reta, ó. Não tem erro, gente. Olha a quantidade que saiu. Aí, gente, é só acertar, ó. Mas, ficou bem certinho aqui, ó. Não tem muito o que acertar. Ficou bem retinho. Aí, você solta. Ó. Olha, gente, a quantidade que eu cortei. Vai ficar bem cheio. Então, gente, ficou assim, ó. Bem certinho. Vou mostrar agora também como eu corto o meu franjão. Aí, eu pego aqui, ó. Vou olhar aqui na frente, que tem um espelho. Corta aqui. Bem no alto da sobrancelha, ó. Pega aqui, vem aqui, ó. E aí, a gente parte assim, ó. Depois que eu partir, eu enrolo. E corto na altura onde eu quero. Ó. Cortar os cinco deles. Ó. Cortei essa quantidade aqui. Tá bem ralinho meu cabelo. Ó. Aí, eu vou me virar, pra vocês verem como é que ficou o corte. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você não me segue no Instagram, é esse que tá passando aqui agora. Um beijo e até a próxima. Tchau.